Rádio OCNJ, La Voz de Comor Rádio OCNJ, Sou Tia Comor Sou Tia Comor Sou Tia Comor Oi, oi 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 Amba a ver Amba a vir com ele Eu ando Mimba a mzikau A mzikau, a mba a mzikau ando Ninde ewa Mzikau a jiba Ewa hinda awebo kamaanga Ewa hinda awebo gulibi Ewa ufanyhaje Salama alhamdulillah Eko Zazidi Ko Zazidi nda huu Ehe, bulmantela zilo hawa Yabu, gamomba hoje Ewa hindi Ewa hindi, wanungi tanzana haulie Rangubu wa subuhi Rangubu wa subuhi na juu hanga Miuna mzikau huwesho nonde Ujokau, uiso haula huli Miujaza hawa Eku, janangalizi za yu Ata njodo wa swizi Aibo, baliwe mjewiri Ewa hindi, uo cha si haulie za hangu Si u disija Kujani wa jilem kumpeu Lambambambadji Obalo hindi Obalo hindi Obalansibo lewa Ewa hindi Mbobo lewa Aaaa Kujaka hanzo juhu Hela bda Aaaa Mwendo hunu ye Kamnono Sbukky Hallazoma Ezuma Udo Salaam alhamdulas Ibo Ewa alhamdululah Mwendo mo Panw輕 akится Mwendo na ulu Bada Wamojo Nao. Nao Kishe shesha. Aí... right, knee se nuvem? Nao k O Alamemi Allah Koll Cru島 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Nalende, zero. Energancio, zero. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Nukaya madeli makama ambiloazo. Makama zijua sile wandubo kawarika huja rijeri fanyele bunjili ya huno. Evanu wandu wesa watayari haura. Avanu wandu wwe nji wesa walijuwa sha. Nga vo wa soba nga vo wa doba. Ngo. Tena vandu bomba bausinati vandu wangu wapudaba ngo wangu mazo ama. Nga vo wa zi ma. Boon sili. Sili be. Habeka. Hadaka wusei opare alani yon hajaaf maani yon babam likau. Nwa wazale waaji haraka. Ami tu na subutile ne. Ambabam likau. Henda a bamide na wambiya. Hai. Tu henda. Wuna yendo mshenda matu. Eee. Hozi. Hozi. Haribu. Sim, eu falo. A gente tem que ir lá na بالcute de mulher de manhã. Eu falo changed. Mus dou uma coisa. Eu digo... Mas não me falo. Essa é a gente... Você está indo embora? Ei! Tenho que ter uma coisa que eu falo... Eu falo porque eu não falo... Eu falo porque eu falo aqui. Será que você não tem nada? E aí? Urawe. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. se você se convivir, diz que eu sou como a ríen. Eu sou como a ríen. Eu sou como a ríen. Bom. Eu... M. Fondimnovili. Eu sou como a ríen. Muito bem. Um caribu. Eu sou como a ríen. Bom. Se a chamada de uma filha, diz que eu sou como a ríen. 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 Vocês são Comoriens! Muito bem. Bom, então... Nós todos somos Comoriens. Então, repetimos... Nós todos somos Comoriens. Nós todos somos Comoriens. Muito bem. Bom, então... Eu vou te perguntar algo. E se, por exemplo, nós vamos responder uma pergunta, nós vamos dizer... Nós vamos dizer... Nós vamos dizer... É eu, senhor. É claro? Sim, senhor. Bom. Onde está o sol se levantar? Vamos dizer... É eu, senhor. É eu, senhor. Ah, bom? Sim? É eu, senhor, senhor. Muito bem. É eu, senhor. Psicendo. É e você, senhor. É eu, senhor. M. Pompeii? Ó, senhor. coverias. É eu, senhor. Muito bem. E senhor Cari? É o senhor. Muito bem. Meu senhor já diz... É eu, senhor! É tedíga. E claro, historical? Minas se levanta da mente. É assim eu, senhor. Não, não é assim. Você diz, senhor. Eu não disse como a ninguém. Eu disse como a ninguém. Mas se você diz, senhor, você diz, senhor, senhor. C senhor, senhor. Muito bem. Então, vamos até amanhã. Allez, senhor. O que você disse? Não, não é? Ah... 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 Tchau. Ah... Ah... Lege ndula kone tike lindu Dindisi lindimi mahajana He kaudi lindimi mahajana He mbakami mahajana Ndja lima Ulindimi Kavunga nisingoshenarikoli norejei Ai kipani msaharuma ula msualata Mba msualata Haudelikoli Uge msomo mba hindu yavu Uge usomo hendini Uge usomo hendini Bojo nikambahindu nge nyhuambi Nke mba hindu? Alhaaaaaa Uge usomo hendini Unki hendini Onye bebe, debe Debe, debe Engi noh samba debe, debe Unki umale Estia sumao Unki umale Unki umale Unki umale Unki umale Unki umale Unki umale Ehehehehehe Mbuto da lale bunjuru Ngoe kaya apo bangamu enzanguele Zahayo tihwamba uka aishwora soma Kuna ushi soma Ewa Kujwa na usomo manza shonga Eeeem somo hendi kwe Ngojo nikamba ingura Ngojo nikamba hindu Ngojo nengagari Miata zimu Ngojo nikolekoni shikido Oi bo Mbo ora kuandua Ah ye ba Ngojila zaaco Rengazela alimia zine Ngojila ngojo nikonekoltiki hilo Mbejanda shleeageralimia Haibo Gua wamy observation Uduua muu reengaa yangelikonti keze Jaana mundo naole nsohole Mimini pishwani wagare E Logic Uji ahimu Aankiliko O que você acha que em Luís e o cair tem alguém que sua própria vida é a vida? E o que você acha que em Luís? Se quer dentro dele? Bem-vindo para sempre. Piorra. Aê, você sabe que seu filho? Você sabe que seu filho? Não se esqueça o filho? Sim. Você sabe que seus fundos? Não, sim. Sim, vamos lá, vamos lá. O jona bia, o jona bia asobanu, forroche! Aaaah! Allah! O que é 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 o bia? Aaaah, aah, aah! Abo a latimba! Tá bom? Abo a ana, vire a somalêu! Não, bua ali! Bas! Hê? Ebanu, bambi o hindi? Bandeu a chizungu? Mge gonde bismilati jola mbua! Cháy, o ma silifa mkutu! He! 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 Obrigado à Deus. no domingo em casa no domingo no domingo na no domingo que não o domingo o domingo só Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501